Então fala torcedor pernambucano, fala torcedor rubro-negro, torcedor do esporte, tá feliz da vida, o esporte tá no G4, vai enfrentar a equipe do Vila Nova hoje, né, às 9h30 da noite, lá em Goiás, né galera, jogão, jogo importante pra equipe rubro-negra, pra que o esporte possa buscar pelo menos um empate, né, ou até mesmo os 3 pontos, é um jogo importantíssimo pra equipe rubro-negra. Mas pra dar continuidade à informação, peço que você deixe o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo e deixe o seu comentário. Está confiante na vitória do Leão hoje? Deixe aqui o seu comentário, é importante a sua participação. Pois é galera, hoje, 9h30 da noite, Vila Nova e Esporte, Esporte Vila Nova, jogo decisivo, né, briga direta ali pelo G4, duas equipes muito bem organizadas, Esporte ainda sofre ao jogar fora de casa, tem feito alguns jogos regulares pra ruim, né, a verdade é essa, inclusive contra Sampaio Correia, na minha opinião, Sampaio Correia jogou melhor, porém o esporte teve mais felicidade, teve mais êxito e conseguiu um bom resultado, conseguindo a vitória naquela ocasião. Hoje é outro cenário, hoje é a equipe do Vila Nova, então é um jogo importante pras duas equipes, onde o esporte precisa trazer um resultado positivo pra poder ficar com mais conforto na tabela de classificação. Então vamos ao pré-jogo, né galera, vamos ver quais as prováveis escalações de ambas as equipes para o confronto de logo mais, às 9h30 da noite. Vamos lá galera, cadê as escalações de Vila Nova e Esporte, Esporte Vila Nova, também vamos estar falando aqui do quadro de arbitragem, vamos estar falando sobre tudo isso. Vamos lá, a provável escalação da equipe do Vila Nova, que é a equipe mandante, né, a equipe que vai jogar em casa. O Dani Júnior, goleiro, Eduardo Doma, Rafael Donato, Diego Renan, Léo Duarte, Ralf, ex-Corinthians, né, Souza, Luciano Maninho, Guilherme Paredes, Lourenço e Henrique Almeida. Então, esta é a provável escalação da equipe do Vila Nova, tá galera, a provável escalação é essa. Do técnico Claudinei Oliveira, inclusive já teve passagem pelo próprio Esporte, né, já treinou Esporte em outro momento. Já a equipe do Esporte contará com a provável escalação do goleiro Renan, Rafael Thieres, Sabino, Felipinho, Eduardo, né, Felipinho que entra no lugar do Igor Cariúes, que está suspenso devido a essas decisões do STJD. Então, Felipinho e Eduardo, nas duas pontas, de lateral, o Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Alain Ruiz, Luciano Juba, Edinho e Wagner Love. Equipe comandada pelo técnico Anderson Moreira e também o quadro da arbitragem será de São Paulo, tá galera. O Luiz Flávio de Oliveira, São Paulo, assistente 1, Gustavo Rodrigues de Oliveira, também de São Paulo, assistente 2, Daniel Luiz Marques e o VAR será de Minas Gerais, o Emerson Almeida Ferreira. Então, é um jogo decisivo, um jogo importante para as duas equipes. O Esporte precisa ter uma postura diferente fora de casa, propor mais o jogo, tentar segurar bem a bola, tocar com mais qualidade, ter mais tranquilidade nos momentos de passe de bola e tentar explorar os contra-ataques, principalmente, né. Explorar os contra-ataques, a gente sabe que principalmente do lado esquerdo do Esporte, é uma equipe muito forte, é por aquele setor onde está ali o Felipinho, né, e o Luciano Juba. Então, os dois ali são protagonistas nesse time, como também vinha sendo com o Igor Cariões, que está suspenso devido a essa situação. Mas é um jogo importante, jogo decisivo. Na sua opinião, torcedor, deixe seu placar aqui, deixe seu palpite. Você acredita na vitória do Leão hoje? Deixe aqui seu comentário, pois é muito importante a sua participação. Pois é isso, galera, fique na paz, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!